Fala pessoal, bem-vindo aqui no nosso canal Clinicando E hoje nós vamos continuar o tema de manobras de semiotécnica pertencentes a essa série Hoje nós vamos falar sobre audição, não, sobre auscultação Qual é a diferença? Audição a gente ouve, auscultar é você interpretar aquilo que você está ouvindo No que diz respeito ao exame físico Uma produção Imagos Film Production Canal Clinicando Apresentação Caetano Baptista Neto Tema de hoje, auscultação Pois é pessoal, auscultação é a outra manobra de semiotécnica que pertence aqui à nossa série E ela é indicada quando você precisa interpretar uma lesão E através de algum som que você vai provocar naquele tecido Ou a própria alteração gera algum ruído Você vai utilizar a sua capacidade no seu sentido natural audição para perceber isso Tá certo? Como é que isso se dá? Você pode ter uma auscultação direta Que é usando o seu próprio ouvido Tem gente que quando abre a boca e fecha Dá um estalo Então isso é perceptível até para o ouvido humano E sem precisar de nenhum aparelho para você detectar isso Agora tem certos ruídos que você não consegue perceber, não consegue ouvir Você precisa de um intermediário, de um aparelho para amplificar o som Que é o caso do estetoscópio O estetoscópio é aquele aparelho que os médicos usam para verificar os batimentos cardíacos Os ruídos do coração, os murmúrios do coração Aferir pressão arterial E os dentistas também podem utilizar isso para auscultar a ATM Que a articulação tem para o mandibular Quando você abre e fecha a boca Numa pessoa normal, você não escuta nada Agora se você amplificar o som utilizando estetoscópio E pedir para a pessoa abrir e fechar a boca Você pode escutar algum tipo de ruído Os ruídos que a gente costuma ouvir Ou é estalido, estalo Ou ele é creptação É aquele barulho semelhante de você apertar o vidro com areia Deu para imaginar isso? Deu para ouvir? E isso pode acontecer quando você está tendo um atrito entre osso com osso Esse barulho de creptação E ele é muito perceptível quando você está com estetoscópio Como é que ocorre isso? Na sua articulação, você tem o côndilo Que pertence ao osso da mandíbula E você tem, relacionado aqui ao temporal Você tem a fossa mandibular Quando você tem o osso atritando diretamente na fossa Significa que você tem uma patologia aí Você tem um desgaste da articulação Do disco articular que envolve essa articulação E isso é um problema Gera desgaste do osso, dor, ruídos Zumbidos e outras coisas mais Então para você detectar isso De uma forma até inicial A auscultação ainda se faz necessária Utilizando o estetoscópio Que é uma forma indireta de ouvir Então a audição, a auscultação A auscultação, que é ouvir com critério Com análise do exame físico Ela se faz necessária na área odontológica Inclusive até para ferir pressão Obviamente O que mais que a gente pode ter Numa auscultação? O pneumologista usa muito isso Para verificar se o pulmão tem estertores Ruídos, sibilos Se o paciente tem uma asma Se tem uma tosse produtiva Pode ver que o médico vai lá E ausculta a função do órgão do pulmão Quando ele tem algum problema Emite ruído e o profissional percebe Então a auscultação está utilizando O seu sentido natural da audição Para você verificar Para você conseguir examinar Seu paciente de forma mais correta Em relação à auscultação O que a gente tinha para falar É isso E continue assistindo a série Manobras de Semiotécnica No próximo vídeo Continue compartilhando Por favor se inscreva no canal Para divulgar E para que a gente possa continuar Produzindo conteúdo para vocês Muito obrigado pela visita E até a próxima E até a próxima